Trabalhadores das unidades hoteleiras do Grupo Rio, na Ilha da Boa Vista, saíram longe às ruas numa manifestação pacífica. Segundo o presidente do SIACS, assédio moral, baixo salário, péssimas condições de alimentação e transporte, trabalho forçado, são alguns dos motivos da manifestação. Gilberto Lima volta a frisar a existência de trabalho escravo na Ilha das Tunas. A baixa escravatura moderna, a baixa miséria salarial, basta injúria. Foram algumas das mensagens transmitidas nos cartazes empunhados pelos manifestantes, trabalhadores dos hotéis do Grupo Rio, que saíram esta manhã às ruas da cidade de Salrei, numa manifestação pacífica que, segundo o presidente do SIACS, teve altos e baixos. Antes do início, houve corredores junto com trabalhadores, em que praticamente foi obrigado a dormir no hotel, permanecer no hotel, ainda em condições difíceis, porque a hora que está trabalhando, oito horas de serviço, ainda tem que ficar no hotel para largar o marido na casa, largar o filho na casa, para por esse trabalho ainda continuar a trabalhar logo cedo hoje. Mas durante a merdugada de hoje também teve, da parte de hotéis, corredores de intimidação a trabalhadores, que tinha que levar trabalho, portanto, caso contrário, estava recebido o sexto contrato. Gilberto Lima sublinha que muitos trabalhadores foram manipulados para não participar na manifestação de revolta, exigindo melhores condições de trabalho. É um data de problema. Ela tem que ter assédio moral, em primeiro lugar, baixo salário, em segundo lugar. Depois, tem péssimas condições de alimentação. A alimentação, por vezes, está dando comida azedo para comer. Tem problemas com péssimas condições, até na viatura que está a transportar-se, que estava super lotado, o carro estava super lotado. Depois, a gente está a fazer praticamente 10 horas de serviços diários. Uma hora de bem e uma hora de bem, que fica todo contabilizado. E ainda para cima, a gente tem 30 minutos que a gente está a comer, também que está constante, portanto, dentro do horário de trabalho. Isso é uma aberração. E também tem um outro problema ali, que é trabalho forçado. Até para pessoas que trabalham, mulheres, que trabalham na cruz, que é que devem trabalhar. Descarrega carro, por exemplo. Depois, tem dentro de um quarto, praticamente, que essa celeste comprou 30 camas. 30 camas no diário. Quer dizer, tudo isso leva a pensar, bom, se tem um tipo de trabalho que se assemelha a um trabalho de escravo ali na Boa Vista. O presidente do SIAC se adianta que os trabalhadores foram forçados a sair às ruas, uma vez que o sindicato não obteve qualquer resposta da carta enviada às unidades hoteleiras. A BASHA, 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 BASHA,